Lá quando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, foi eu A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Num momento que fica no luar Ai, ai, ai A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for E aí